E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Voltamos com mais uma gameplay de Diddy Island. Agora nós vamos... Cadê? Aqui. Vamos realmente avançar na história principal. Ah, acho que eu já sei o que aconteceu. Eu tinha feito aquela viagem rápida e ele já considerou quando eu fui fazer a missão anterior para pegar a pá. Spade. Vamos lá de volta. Eu ia levar o caminhão ali. A Jack está aí. Eu vou tentar pegar o carro e ir em direção a Diddy. Da onde seria? Vamos ver o que vai dar. Eu vou te enviar para um lugar melhor. 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 Isso vai ter. Eu vou te enviar para um lugar melhor. Não! Tomara que alguma coisa aconteça, talvez o caminhão esteja aqui parado, se tiver, ufa, senão... Cara, tá aqui! Que sorte que nós tivemos agora! Quase, quase, quase que a gente não consegue realizar a missão, mas que bug zoado que aconteceu agora! Que sorte mesmo que o caminhão veio parar pra cá! Então, se isso acontecer com vocês, já saibam que o caminhão veio parar aqui! Onde seria a viagem rápida de transição entre a cidade e a parte do resort! Cara, bug bem cabuloso! Sinceramente falando, nunca tinha acontecido esse bug não! Depois eu ajudo aquela mulherzinha! Vamos fazer a entrega de comida, medicamentos e água! O pessoal que tá morrendo de fome! Segundo o Sinamore, o pessoal tá desesperado! Tudo doido! Pouco líder! Nossa Senhora! Mas tô melhor do que a primeira vez que eu joguei indo pra cidade! A verdade, né? Ok! Agora você está pronto! Vá pegar o que precisamos! Mas fique seguro! Não tenha chances estúpidas! Ok! Vamos lá! Vamos atrás do Sinamore! Ah, tá aqui! Vamos falar com ele! Vamos falar com ele! Não, não é? Não, não é! Não é! Não é! 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 Muito obrigado por ter assistido! Vamos continuar no próximo vídeo! Se quiserem deixar um comentário, fiquem à vontade! Se tiverem alguma dúvida também, pode fazer pergunta que eu responderia sempre que possível! E é isso aí! Muito obrigado! Valeu! Falou! E até mais! Tchau! Tchau!